Black Hat, bom, não Black Hat, Black Hat, mas Black Hat, o fórum. É gente, tem uns sites aí que ganham uma grana e esse com certeza é um desses, BlackHat.pro. Eu não necessariamente recomendo falar pra vocês, eu fiz a assinatura dele hoje, olhei aqui e já tô na página 15. Tem muito lixo, tem muito lixo. A galera coloca muita propaganda e é tudo voltado do Fique Rico Rápido, como eu fiz 100 mil, 500 mil, 200 mil, enfim. Tá cheio de textos com pegadinhas pra puxar. Se vocês fizerem uma triagem entre os fóruns, alguns sim, tem informações consistentes, tem muitos deles que não tem. O que eu me surpreendi é com o fato de que tem uma galera ali divulgando o WhatsApp e automações no WhatsApp como um canal de entrega, porque realmente, gente, isso é muito efetivo. Ali os caras entregam até programas craqueados pra se fazer isso, mas em termos de consistência na verificação de informações, achei algumas coisas úteis e algumas coisas que realmente são balela. É só a encheção de linguiça. Não tô dizendo mal do fórum, gente, é um compartilhamento de informação sempre bom. Tem coisas interessantes, mas tem tanto lixo aqui que, putz, chega a ser até trabalhoso filtrar. Eu não tô com outro celular aqui, senão faria aquela visão do diretor pra mostrar pra vocês a tela, mas vou ler alguns tópicos aqui. Ferramentas pra facilitar a vida na internet, perfil antigo aquecido pronto pra conversão, venda de contas qualificadas, instala o Typeboot de graça, tem muita oferta de serviço aqui. Gestores especialistas em lixo de apostas. Bom, gente, quem faz anúncios bike e quer fazer apostas, eu acho que pode ser um fórum até interessante, né, se tiver tempo pra ficar lendo lixo também. Gestão de automação, criando casas de aposta, investimentos porque você tá perdendo dinheiro em imóveis. Calma aí, vamos voltar pros iniciais aqui. Tá cacetada de lixo. Morte da VSL, chips infinitos pra WhatsApp. Gente, não necessariamente existe, tá? Não tem nada infinito, mas os caras estão mostrando plataformas que você pode assinar ali pra ficar utilizando, porque aí você não compra o número, aí usa um que é da plataforma, ela fica alternando. Mas isso cria alguns problemas de centralização quando você faz campanhas. Mas, sei lá, se tu quer fazer cagada na internet, pode ser útil pra você. Ah, fim de VSL, respostas aqui. Como fiz de 5 mil a 30 mil na internet usando VPN. Ah, essa não, eu vou ler depois. TDAH e sucesso com minha jornada de procrastinação. Bom, esse aqui é o conteúdo do Otópico até legal mesmo. Mas tem lixo, hein? Como eu faturei R$126.379,87 em 24 horas no Facebook Ads. Vamos ver esse negócio aqui, calma aí. Ai, gente, é cada coisa, ó. Vamos lá. Relatório de vendas da Abimex. Ai, o cara já tá usando plataformas de fora mesmo. Tem maracutaia aqui no meio. Tecnologia, bolso cheio, Pix, aplicativo. Chegou agora no Brasil. Fazendo modelagem. Como fazer criativos. Ai, os caras voltam pro básico, gente. Vamos explicar coisas básicas de novo. Ai, como que você define o título. Como que você define o post. Ai, tira os metadados da foto pra você fazer anúncio validando lá sem tomar bloco. A gente tem gente que toma bloco, mas é porque existe uma questão de direitos autorais. Você tem que usar imagens que de fato são livres. Pode dar merda mesmo se você não usa. O fato é que existem leis que regem um pouquinho do uso das plataformas de mídia. O que os caras tão falando aqui é pra você ficar burlando lei. É pirataria. Eu não recomendo o fórum, mas se você gosta de coisa pirata, pode até ser bom pra você não fazer propaganda, não ganhar porra nenhuma com esse fórum aqui. Afinal de contas, na verdade, só gastei um dinheirinho à toa. 97 pila também não é nada, mas enfim, né. Vou pegar isso aqui só por 30 dias, só pra ver se acha alguma coisa que presta. Vou ler muito, 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 muito tópico aqui pra ver o que acha de interessante. Mas já gastei um tempinho aqui olhando e a maioria das coisas que eu li é lixo. Então, assim, de uma nata de 30 tópicos que eu li aqui, um eu achei informações consistentes, nos outros a maior parte é lixo, tem muita gente vendendo spam e metade dos textos estão com propaganda, gente. Pô, faz um fórum limpo, pelo menos. Enfim, esse é meio que um feedback do fórum Black Hat, mas tá bom. Depois eu faço alguns vídeos falando se eu achei algo que presta e o que eu achei. Afinal de contas, já apaguei esse trem, vou explorar mesmo, vou dar uma olhada. O pessoal que tá no Clube 10, vou tá compartilhando informações exclusivas daquilo que eu achar que é nata desse trem. Eu vou jogar lá no grupo e algumas coisas que, de fato, forem de interesse comum aqui, que realmente vale a pena a gente compartilhar, porque é igual essa situação aqui de copies e não sei o que, pelo amor de Deus, cara. Se a gente tem jeito prático de fazer copy, tá? Vocês não precisam ficar usando esse site escabuloso, não. Na dúvida, faz um pergunta e resposta no próprio chat GPT. Você acha alguns títulos, alguns conceitos que presta e depois usa do princípio básico. Você lendo aquilo, você sentiria convencido? Essa é a regra básica da copy. Se você não se sente convencido, quem dirá aos outros, né? Mas, enfim, ficou esse vídeo aí só pra falar pra vocês disso e fazer alguns inimigos.